Clube da Música Começando, começando por aqui mais um Clube da Música na rádio que é a voz da esperança. Ai que momento especial né, o Clube da Música é aquele nosso cantinho aqui, é da nossa sala para a sua sala, para a sua cozinha, para o seu carro, para o ambiente de trabalho, para a rua, onde você estiver com a Rádio Novo Tempo. É esse espaço aqui que a gente bate um bom papo, ouve aquela música gostosa, aquela música especial. A gente adora a Deus juntos aqui nesse programa aqui de segunda a sexta-feira. Deu meio dia, você pode correr e ligar. Pode ligar o rádio, pode ligar aí pelo canal do YouTube, pode acompanhar pelo aplicativo, pode acompanhar também pelo site, que nós vamos estar aí do seu lado, tá? Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp também. 12-981-51-0081. 12-981-51-0081. Esse momento para deixar o seu almoço mais especial, o pós-almoço, dá aquela animada né gente? Porque a gente almoça, a energia cai, ela cai junto com a fome. A fome vai embora, a energia também vai indo junto, sabe? Aí você tá aí tentando dar um jeito na cozinha, mas haja ânimo, disposição para esse momento. Tá no ônibus agora, ô Lu, eu já tô indo é para o trabalho aqui, amiga. Tem hora que eu nem almoço, tem dia que eu nem almoço, porque é melhor almoçar quando chegar no trabalho, porque senão bate aquele desânimo já é gente. Vai dormindo no ônibus, cuidado para não passar do ponto, viu? Vai dormindo aí com fone de ouvido, a Rádio Novo Tempo vai te embalando. Quando você vê, tinha que ter descido a dois pontos atrás, já tá lá no terceiro. Cuidado, hein? Não vai atrasar aí não. Você que tá no carro, motorista de aplicativo, que legal pegar carona com você, a gente fica tão feliz. Troca passageiro, mas não troca rádio, né? Muito bom, bom ter você aqui conosco na Rádio, que é a Voz da Esperança. Bem-vindo para você que tá chegando por aqui agora, hoje tava aí mexendo no dial do rádio, aí, opa, essa letra dessa música chamou minha atenção, vou ficar por aqui. Bem-vindo. Essa é a Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, e você já faz parte da família. Essa família que só cresce e sempre cabe muito mais. Como eu falei, Clube da Música, a gente tá sempre recebendo pessoas muito especiais, hoje não é diferente. Ela que canta desde pequenininha, vem de uma família ali, envolvida com a igreja há muito tempo, uma família de pastores, a gente vai conhecer mais sobre isso. Tá por aqui com a gente hoje, Karen Buki. Bem-vinda! Tudo bem? Bem-vinda estar aqui com vocês, é um privilégio estar aqui, tudo ótimo. Olha só, a gente tava conversando ali antes do programa começar, ela falou que já esteve aqui, né, com o grupo, mas solo é a primeira vez. É a primeira vez, eu acho que foi em 2015, né, que a gente esteve aqui com o grupo Versus, já faz um tempinho. A gente fez uma participação no caixa de música e a gente teve uma participação também no clube, foi bem legal. Mas solo realmente é a primeira vez, tô muito feliz. Que bacana! Ela tem muitos projetos, tem muitas histórias, e a gente vai compartilhar um pouco disso aqui hoje. Não veio sozinha, veio acompanhada de alguém que já veio várias vezes por aqui, mas tava sumida, viu? Tava sumidinha. Verdade, a Jéssica é uma grande amiga, na época do Versus, a gente conheceu no Versus e é um privilégio estar aqui com a Jé hoje, depois de tanto tempo, né, a gente se conheceu acho que já tem uns nove, oito anos que a gente tem de amizade, é uns dez anos já, e hoje a gente tá aqui, tá sendo uma maravilha. A Jé já é conhecida aqui, vem várias vezes, né? Bem-vinda mais uma vez, viu Jéssica, que Deus te abençoe. E tem alguém também que tá só filmando ali, né? Tem, a minha irmã, a Suzy, tá aqui, ela disse que ela ia estar me empresariando também. Muito chique isso, gente, amei, bem-vinda também. Muito bem, agora nossos convidados estão apresentados, daqui a pouquinho tem bate-papo, mas aqui, Karen, a gente já começa sempre com música, então vamos lá, primeira canção. Clube da Música Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho Lutava pelos seus, contra feras e gigantes Reinos e nações E eu me encantava Cantando suas canções Mas o tempo foi passando E eu não quis ouvir Preferi seguir meus rumos Tentei de Deus fugir Mas no final do meu caminho Não conseguia mais andar Eu sentia sua presença Convidando-me a voltar Senhor, quero me entregar Nos Teus caminhos Quero andar E segurar a Tua mão E receber o Teu perdão E quero ser a voz Que ouvi em minha infância E vou cantar Que não há distância Que te possa afastar E pra quem estiver cansado Sofrer de solidão Pra Tua vida fracassada Meu Deus é solução Pois deixou as Suas ovelhas Para vir Te procurar E se sente Sua presença Porque hoje Porque hoje não cantar Senhor, quero me entregar Nos Teus caminhos Quero andar E segurar a Tua mão E receber o Teu perdão E quero ser a voz Que ouvi em minha infância E vou cantar Que não há distância Que te possa afastar Senhor, eu quero me entregar Nos Teus caminhos Nos Teus caminhos Eu quero andar E segurar a Tua mão E receber o Teu perdão E quero ser a voz Que ouvi em minha infância E vou cantar Que não há distância Que te possa afastar Amém! A gente já começou muito bem Que voz linda da Karen Essa música tão abençoada que faz esse convite pra gente voltar pra Jesus E esse convite inclusive é pra você Que chegou no programa agora Sem muito Ah, tô aqui Só tenho nada pra fazer Vou ouvir aqui Alguma coisa Tá vendo? Deus já começou a falar com você Logo no início do programa Conta pra gente, Karen Como é que foi que você Começou a cantar? Como é que a música Entrou na sua vida? Olha A música entrou Quando era bem pequenininha O meu pai Ele não é pastor Mas o meu avô era pastor E a gente é de uma família Da igreja De uma família cristã E eu me lembro Que ele saia pra pregar Pra fazer alguns evangelismos Ali nas cidades Que a gente morava Próximas E ele ia me incentivando Vamos cantar Leva uma música Eu era pequenininha Eu devia ter uns 6, 7 anos E a gente ia Eu cantava Depois inclusive Ele comprou um teclado Aí eu tentava Tocar umas musiquinhas ali E eu comecei assim Mas depois eu comecei A me desenvolver mais Participando de corais Grupos Nos internatos Nas igrejas que eu passei Mas foi com esse incentivo Da minha família Desde novinha Participando dos programas Na igreja E começando a cantar Que legal E você é neta de pastor Filha de pregador Porque seu pai também pregava Hoje esposa de pastor Também E há então Ministério na família Pastoral Como que você lidou com isso Ao longo de sua vida Porque você começou a cantar Como você falou Muito nova Acompanhando seu pai Que era pregador E até hoje Você acompanha Um pastor Que é o seu esposo Como é que você lidou com isso Durante toda a sua vida Até hoje E seu ministério Pois é Na minha família A gente tem Essa veia missionária Eu louvo muito a Deus Por isso Os meus avós Eles eram estrangeiros Meu avô Foi missionário Nas Luzeiros No Amazonas Meu avô era argentino Minha avô uruguaia E eles vieram Passaram muito tempo Ali nas Luzeiros E a gente sempre Teve muito incentivo Em casa Para estar na igreja Para se envolver Nos projetos da igreja Estar perto de Deus E é algo Muito, muito especial Eu realmente Não imaginava Que eu ia casar Com um pastor Eu não queria A princípio Tentei fugir Mas não adianta Me apaixonei por ele Apaixonei pela pessoa dele Meu marido Inclusive está ouvindo Um beijo Amor Alessandro Me apaixonei por ele E por consequência Veio o ministério pastoral E é uma bênção É um desafio muito grande Foi um desafio No contexto em que Eu ainda não era esposa De pastor E hoje é um desafio Diferente A gente já morou Em locais Bem desafiadores Nós já moramos Em comunidades ribeirinhas No interior do Amazonas Eu sou baiana Ele é amazonense Uma mistura Mas a gente já viveu Experiências muito marcantes E Deus mostra para a gente Que Deus tem mostrado Na minha vida Que ele tem um propósito Para mim Algumas vezes Eu tentei fugir Desse propósito Acho que todo mundo Talvez em algum momento Acaba tentando sair Pensando que tem outra coisa Que seja melhor Mas o Senhor Sempre guiou a minha vida Mostrando que ele tinha um propósito Então assim Tem sido uma bênção Um desafio Mas eu louvo a Deus Pela oportunidade De poder usar os meus dons Tanto no Ministério Pastoral Com o meu esposo Quanto também no Ministério da Música Que legal isso O bom é que Enquanto um canta Um prega A outra vai lá e fecha cantando É A gente fala que é o bulhão E a sonete da Shopee Eu ia fazer essa comparação Não trazendo a Shopee junto Mas já que você falou Que legal Esse Ministério Como você falou Realmente Acaba sendo chamado Não só para ele Mas para você também E para toda a família Quando vem os filhos também No caso E famílias que tem Que é pastorais Que tem filhos O chamado é para todo mundo Todo mundo envolvido É uma bênção Pausa nesse bate-papo Que está legal Daqui a pouquinho A gente vai descobrir Como que foi Que a Karen fez Para construir As referências musicais A forma de cantar Mas antes Ela canta mais músicas Para a gente A próxima música É Mais Uma Chance É isso? Isso mesmo Da Beth Souza Essa música é muito bonita Vamos lá Ao colocar-me em Tuas mãos Quero esquecer todas as vezes Em que caí Não quero reviver Batalhas duras Que perdi Quando de Ti me afastei E tão longe Vaguei Hoje te entrego Outra vez A minha vida A minha mente E o meu ser Por tanto tempo Só minha vontade Eu quis fazer Mas agora Mas agora Pronto estou Pra cumprir O Teu Querer Dá-me força Senhor Pra vencer As provações E esperança Senhor De que tudo Vai mudar E ao receber E ao receber Os Teus Milagres Eu quero Confiar Nas Tuas Mãos E no poder Transformador Do Teu Perdão E ao entregar-te O meu ser Eu só Te peço Nunca mais Me deixe ir A Tua A Tua companhia Eu que jamais Quero perder Renova Minha fé E me ensina A obedecer Dá-me força Senhor Pra vencer As provações E esperança Senhor De que tudo Vai mudar E ao receber Os Teus milagres Eu quero Eu quero Confiar Nas Tuas Mãos E no poder Transformador Do Teu Perdão Se não fosse Se não fosse A Tua Graça Não sei Onde Estaria Te agradeço E Te louvo Por me dar Mais uma chance Dá-me Dá-me Força Senhor Pra vencer As provações E esperança Senhor De que tudo Vai mudar E ao receber Os Teus milagres Me ajuda Me ajuda A confiar Nas Tuas Mãos E no poder Transformador Do Teu Perdão E ao receber Os Teus Milagres Eu quero Confiar Nas Tuas Mãos E no poder Transformador Do Teu Perdão Amém Amém Essa música É um clássico E é daquelas canções Que passa anos e anos E ela continua sendo atual É verdade É muito legal Muito obrigada Viu Karen Por trazer essas canções Aqui no seu repertório Hoje Canções muito lindas Que falam o nosso coração E por falarem em repertório Você ao longo da sua vida Passou por muitos lugares E isso foi construindo De alguma forma Seu perfil musical A sua compreensão também Do cristianismo Tudo isso vai mexendo muito com a gente Quais foram as grandes influências Que você tem aí Pra construir seu gosto musical Seu jeito de cantar O que não faltava E até hoje Ainda não falta aí Na sua playlist Sim Olha Eu já passei realmente Em muitos lugares Se eu for contar Por todos os lugares Que eu passei Melhor não Porque tem um horário Vai até o final do programa Mas Eu passei em muitos lugares Eu pude cantar Em corais Em grupos Eu conheci Regentes maravilhosos Professores de música Eu estudei ali No Iain Na época Eu estudei Cantei no coral De adolescentes Desde ali Nas aulas que eu tinha Inclusive com a saudosa Professora Miriam Que regia o nosso coral Depois passei também Na FAAMA A FAAMA eu fiz No ensino médio Fui lá que eu conheci Meu esposo inclusive Que fica lá em Belém E lá eu pude também Cantar em corais Em grupos E aí quando eu cheguei No NASP Eu também me desenvolvi ali Cantando nos corais do NASP Ali no coral NASP No Academia da Voz E no Versus Que foi assim Um grande momento Assim na minha vida Porque eu digo Que eu não só me desenvolvi Musicalmente no Versus Mas como assim A gente se tornou Meio que uma família Fiz amigos Pra minha vida inteira Então Eu sempre gostei muito De ouvir música A minha mãe Ela canta também E ela sempre ouviu Muita música Então não tinha assim Um dia que não tivesse Música tocando em casa Então sexta-feira à noite O sábado Sempre começava Com Arautos do Rei Com Heritage Com Tom de Vida Inclusive tem uma música Que eu vou cantar Do Tom de Vida Que ela amava Ouvia essas músicas Amo ainda Ouvir muito Músicas Então assim Eu sempre ouvi A minha casa cheia de música A gente sempre ouvia Muita música Então eu tenho muitas referências Como a Beth Souza Que é uma Uma personalidade Tão importante Na igreja Na música Mas eu também gosto De tantas outras Assim Eu não É difícil falar Eu gosto de uma ou de outra São muitas São muitas Mas eu gosto muito De ouvir grupos Eu gosto muito De ouvir músicas internacionais Também Pra pegar algumas referências E hoje Eu não passo um dia Sem ouvir música Eu faço tudo Ouvindo música Limpando casa Dirigindo Eu tô ouvindo música E eu acho que Todos esses lugares Que eu passei As pessoas que eu pude Me relacionar Os grupos Todos fizeram parte Assim da minha vida E foram constituindo Quem eu sou E quem eu ainda estou Em formação Porque estou longe De chegar onde eu quero Estou aprendendo ainda A gente nunca para Isso que é o legal Da vida A gente tá em constante Crescimento A gente aprende um pouco hoje E aí quer aprender mais Isso eu acho que tem que ser Tudo na vida Na vida do cristão E na vida de quem tem a música Como ministério também Exato Não achar que você já chegou E a gente tá sempre aprendendo E sempre se desenvolvendo Porque pro Senhor Tem que ser o melhor Então eu tenho que oferecer O melhor da minha vida E tudo que eu sou Pra Ele Amém Você falou aí Que passou por coral Passou por grupos Canta solo De cada uma dessas experiências Assim Que ponto que você tira Olha Com grupo eu aprendi isso Pra música Com coral aquilo O solo Como é que você tira Traz pra gente aí Uma experiência de cada um Desses ministérios Olha No coral Existe uma coisa De você cantar muito Em companhia Com outras pessoas São muitas pessoas Fazendo aquela voz Então você Se sente um pouco Mais apoiado Você aprende Você faz também A amizade Você tem Um convívio ali De Às vezes eu tô inseguro Na minha voz Eu tenho alguém ali Pra estar junto É uma experiência Muito legal Porque você se desenvolve Em relação também A questão de Compromisso Porque por exemplo Os corais que eu já passei Internados Ou em igrejas Você tem horário Pra ensaiar Você tem que cumprir Uma agenda Você tem que ter responsabilidade Tinha alguns corais Ali no Asp Que se tivesse duas faltas Estava fora Então você não queria Estar fora do coral Eu tinha que estar ali Eu tinha que ensaiar Eu tinha que participar No grupo A experiência é diferente Porque você Às vezes tá ali Só você Ou você E mais uma pessoa Fazendo aquela voz Então a gente se desenvolve Muito nessa área De conseguir cantar Ouvindo outra voz Ouvindo outras pessoas Cantando ao mesmo tempo Em vozes diferentes Então você se desenvolve Muito nisso De saber fazer a sua voz Sem depender de outras pessoas A questão da afinação Também é muito importante Porque no grupo Já aparece mais Quando você tá desafinado Já fica nítido Quem que tá desafinando Lá de baixo Você já consegue identificar Então eu acho que Essa parte também Da afinação A questão da Da parceria também Com as pessoas do grupo Eu em cada Em cada momento Eu pude Me desenvolver E no solo Assim Hoje eu gosto muito De cantar solo Mas eu gosto também Muito de cantar em grupo Eu sinto falta De cantar em grupo Mas eu sei que Deus Me deu esse ministério E eu me sinto muito feliz Em poder cantar em solo Também E eu acho que O que mais me impacta E agrega na minha vida Em relação a cantar em solo Eu posso dizer mais De uma experiência espiritual Assim Quando sabe Você está Numa programação E você está ali cantando E alguém no final Vem e te fala Poxa, aquela música Me tocou Assim, sabe Aquela letra Era o que eu precisava Ouvir naquele momento Assim São coisas que vão agregando E que vão dando sentido E significado Para o ministério Não só agregando De maneira técnica Mas porque você Tem que se aperfeiçoar No solo Aparece muito mais Porque aí o que você erra Está ali É você É você Então Uma coisa que eu pude Desenvolver muito Em todas as experiências É a questão do ensaio Como é importante A gente ensaiar É muito importante Ensaiar Por mais que seja Uma música que já canta Algumas músicas aqui Eu já canto há muito tempo São músicas que eu canto Há muitos anos Mas que às vezes Se não ensaia Sai alguma coisinha ali Então é isso Assim Cada coisa Cada experiência Dessa agregou Na minha vida E tem agregado ainda No meu ministério musical Legal Legal ver como Deus foi te preparando Desde o início Para chegar até onde Você está agora Canta mais uma Para a gente A próxima canção História de amor Composição Inclusive do Dinan Inclusive essa música Eu tive o privilégio De participar da gravação E aí eu tenho O solo gravado Está disponível no Spotify É uma música Muito bonita Uma letra maravilhosa E eu espero que toque O coração de quem está ouvindo Porque é uma letra Muito especial Inclusive um beijo Abraço para o nosso amigo Dinan Deve estar assistindo Se não Assista Fim de semana E o teu berço Estava montado Você tão lindo Pois com minhas mãos Foi criado Sexta-feira Sexta-feira De barro A terra A teu ventre E eu te dei este cantinho Pra cantar Ao vento Mas te ofertarão O que nunca foi teu Anseio E então você decidiu Esquecer os passeios Filho Não precisava ter ido E me deixado partido Querendo te encontrar Tu não sabe o quanto eu sinto Falta daquele sorriso Que só você sabe dar Dói Vê-lo tão longe de casa Andando por essa estrada Larga sem vida E sem cor Por isso nasci Em teu berço Retificando o começo Da nossa história de amor Mesmo perdido Eu sempre te quis Ao meu lado Quando me aceitas Eu jogo no mar o teu passado E eu já fiz uma cidade Cheia de ouro Onde não haverá noite Nem morte Nem choro Livre como um passarinho Vão do comigo E eu serei o teu sol E o teu melhor amigo Filho Eu sei que me queres de volta Por isso ainda bato em tua porta Pra reviver Pra reviver nosso amor Quero Sarar a tua ferida E ser a tua guarida Dando o fim Dando o fim ao que passou Dando o fim ao que passou Viver em teu coração Viver em teu coração E segurar tua mão Para nunca mais soltar Amém História de amor Interpretada aqui por Karen Buk Com essa oração a gente vai pro intervalo E voltamos já 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 estamos de volta De volta com o Clube da Música Aqui na rádio Que é a voz da esperança Hoje nós estamos recebendo Karen Buk Contando aqui a história da vida Cantando lindas músicas Relembrando momentos especiais E ó Eu estou aqui Durante o intervalo Aproveitei Pra abrir um dos Apontar a câmera do meu celular Pra um dos QR Codes Aqui da revista Mente Feliz Pra ver né Eu já tinha olhado Mas pra conferir O que tem nesse conteúdo Gente Eu tô vendo aqui O Dr. César sentado Num cenário maravilhoso Uma abertura Uma abertura linda Porque se tem uma coisa Que ficou além de um conteúdo Maravilhoso Bonito nessa revista Foram as imagens Tô vendo tudo aqui Nesse vídeo Que eu descobri Como acessar Através da página 47 Foi o que eu peguei aqui Aleatório Da revista Mente Feliz Que tá falando justamente Sobre pensamentos Por quê? Essa revista É o mais novo manual Mais novo guia né Produzido pela escola bíblica Da Rede Novo Tempo De comunicação E ela vai trazer Diversos assuntos Diversos temas Pra que a gente desenvolva Uma mente mais feliz Uma mente mais tranquila Uma mente mais saudável Nesse mundo Que tá uma bagunça Mas é possível sim Com Jesus E com conhecimento E informação Ter essa mente mais tranquila E aí além do conteúdo Que já está na revista Quando você vai no final Da lição De cada lição Tem ali um código E você vai apontar É o famoso QR Code Você vai apontar A câmera do seu celular E vai ter um vídeo Explicando um pouco mais Daquele assunto Então são oito lições Escrita pelo Dr. César Vasconcelos Se você não conhece Dr. César é psiquiatra Ele participa sempre aqui Da Rádio Novo Tempo No programa Equilíbrio E ele Dos mais de 40 anos dele Só de consultório Ele separou alguns temas Que mais chegavam ali Pra ele em atendimento E ele trouxe pra essa revista De uma forma De uma linguagem acessível E prático E eu acho isso muito legal Porque além de trazer O que a ciência E a Bíblia diz Sobre por exemplo Ansiedade Que é o capítulo 1 O Dr. César dá dicas De como você Tentar buscar Uma ajuda Pra essa questão Da ansiedade Eu gosto sempre de dizer Gente Que as revistas Que nós oferecemos aqui Relacionadas à saúde emocional Ela não substitui O atendimento De um profissional Tá Não estamos aqui falando Ah peguei a revista Então vou deixar meu psicólogo Não Não é nada disso Porque terapia faz bem Mas ela te ajuda Até ter um alerta Porque as vezes Você tá passando Por depressão Ansiedade Tá lutando Com compulsões As pessoas Tão te falando E você não Tá observando Então a revista As vezes Quando a gente lê A gente percebe Que realmente Tem algo de errado E eu preciso Buscar ajuda Essa revista É pra você Que precisa de ajuda E pra você Que quer ajudar Alguém também Então peça agora mesmo Envie um mente feliz Aqui pro nosso WhatsApp E você vai receber Gratuitamente Os anjos da esperança Já pagaram tudo A gente entrega Na sua casa Qualquer lugar do Brasil O WhatsApp é o 12 981 510081 Repetindo 12 981 510081 Uma revista linda Incrível Com conteúdo muito especial Que vai abençoar E vai ajudar muito Sua vida Não tenho dúvidas Tá bom Peça a sua Enquanto isso A gente volta aqui Pro estúdio Com a Karen Que tá cantando Lindamente Músicas lindas Arrasou na escolha Do repertório E tem mais uma Bela canção Chegando por aqui Também A próxima Composição do Pedro Valença Com Gabriel Soares Música Nova Canção Clube da Música De verdade Coração Escrevo uma nova canção Música dizer, se conheci, acredito ser real, não pode ser só imaginação, não é sobre crer ou não, é sobre juntos caminhar, e de verdade a quem eu tento enganar, fingindo pra impressionar, sem sentir, mas trago hoje uma simples oração, convença o meu coração, aperto estar, perto estar, e se está pro meu coração voltar, me perco fácil em qualquer lugar, teus braços sabem onde me encontrar, perto estar, anoiteceu, já não consigo andar, o teu amor é vós, sempre a chamar, ensina-me outra vez a te amar. Me desfaço do jardim, moro em deserto, tudo é ilusão, nada é como eu sonhei, foi só a estrada que escolhi, mas teu amor não é capaz de enfraquecer, de abandonar, ou se esquecer, quem eu sou, eu fui tão longe, chego a me envergonhar, meio sem jeito pra pedir, vem me buscar, perto estar, insista pro meu coração voltar, me perco fácil em qualquer lugar, teus braços sabem onde me encontrar, perto estar, anoiteceu, já não consigo andar, o teu amor é vós, sempre a chamar, ensinar-me outra vez a te amar, eis meu constante orar, perto estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Amém! Amém! Linda nova canção, né? Que seja nosso desejo estar mais perto de Jesus a cada dia. Karen, agora a gente tem um desafio aqui pra você. Porque você participou, como você contou, da gravação do primeiro álbum do Grupo Versus, né? Sim. E aí a gente quer te desafiar com algumas perguntinhas relacionadas às músicas desse álbum. Vamos ver. Ó, o nosso produtor aqui, o Heitor, até te ajudou, trouxe uma colinha com as músicas aí, entendeu? Pra você lembrar os nomes, né? Tá. Porque faz tempo. Então vamos lá. Diz pra gente, na sua opinião desse álbum aí, qual que é a melhor música? Olha, agora, nossa, são todas lindas, mas assim, O Encontro é uma das minhas favoritas, que é a música tema. É linda mesmo. É uma música linda, linda, linda. Dessas músicas aí do álbum Encontro, qual que foi a mais difícil, até hoje, de cantar? Olha... Mais complicadinha. Eu me lembro que a gravação de Id foi bem, bem trabalhosa, porque é uma música mais animadinha e ela tem umas... Ela é bem aguda. E aí eu me lembro que a gente, na época que a gente tava gravando, a gente gravou bastante na madrugada, né? A gente foi gravando assim há alguns dias. Inclusive, a gente gravou, a gente fez um intensivão, porque eu tava pra ir embora, né? E aí, a gente... Eu agradeço muito a oportunidade, porque eles fizeram de tudo pra que alguém ainda participasse antes de ir embora. E aí a gente fez um intensivão e Id foi uma música bem cansativa pra cantar. No final, tava todo mundo já sem voz, mas é uma música muito bonita também, bem animada, bem de missão, assim, é uma música bem legal. No final, todo mundo comemorando com gestos, né? Porque a voz já não dava pra sair mais nada. Já fazendo em libras no final, a última estrofe. Qual delas que você tem, assim, eu imagino todas são especiais, mas qual delas tem um carinho especial, assim? Olha, seria assim, muito... muito errado dizer que história de amor, não, né? A do solo, né? História de amor, mas não só por isso, não só pelo solo, mas porque ela... Ela fala de uma maneira, assim, da criação do homem, da forma como o homem se afastou e quando Deus veio, né? Jesus veio em forma de um bebê pra retificar aquilo tudo. De uma forma tão poética, o Dina escreveu essa música de uma forma tão poética, tão bonita, que, assim, é realmente uma música que tocou. Eu lembro que é a primeira vez quando ele mostrou, assim, ele cantou a música, né? Mostrou a letra. Eu falei, gente, que música, assim, é realmente uma música que eu tenho um carinho muito grande. E tem um carinho porque, como eu tenho o solo dela, então, assim, é algo que ficou na minha história, né? É uma coisa que eu vou ter registrada pra sempre, com versos. Então, história de amor realmente é uma música muito especial pra mim. Que bacana! E qual que é aquela, assim, a música, na sua opinião, é a música chicletinha? Aquela que é viciante, que a gente quer ouvir, 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 ouvir de novo? Olha, Deus é Chama! Deus é Chama! A música é muito legal! Muito boa! Super pra cima! Isso que você ouve uma vez, certamente, você vai ficar com ela na sua cabeça durante algum tempo. Vai ser a música que você vai usar na faxina, vai usar na atividade física. Exato! Sempre! Ela é uma música muito boa mesmo. Ah, e tem uma música aqui, na verdade, eu poderia ter falado ela também, desculpa, eu vou falar. A música especial... Foi o que você pensou. É, foi o que você pensou, né? Mas é porque a música Vale a Pena Esperar, ela é uma música muito especial, porque o Dinan escreveu pro meu casamento. Que legal! Ele escreveu pro meu casamento. Não sabia disso! E aí, assim, foi uma música realmente feita na nossa história, porque a gente namorou muito tempo à distância, né? Nós namoramos ali um ano e pouquinho juntos, e aí depois eu tive que ir fazer faculdade, ele continuou fazendo faculdade, depois foi pro distrito. E a gente namorou realmente, assim, a maior parte do nosso namoro foi à distância, e por isso que o nome Vale a Pena Esperar. Então a música é a nossa história. E aí, a gente cantou, ele cantou no meu casamento com a Brenda, minha amiga, e foi realmente algo muito especial, assim. Agora que eu olhei, que eu lembrei essa música, eu acho que ela ganha de história de amor. Vale a Pena Esperar ganha. Não, eu ia até falar agora. Então a próxima ia ser qual a sua preferida, então você já respondeu. É, já respondi. Vale a Pena Esperar, com certeza. Olha, Heitor, tá vendo? Ainda bem que o Heitor fez a colinha, porque são tantas músicas, são 12 músicas. Verdade. O álbum já foi gravado há quanto tempo? Foi 19? 5 anos. 19 foi lançado, né? É verdade. Então, precisa de uma colinha pra ajudar. E tá nas plataformas digitais, né? Pra quem não conhece, é só buscar lá, Grupo Versus. Spotify, Deezer e companhia aí que vocês vão encontrar. A gente vale muito a pena ouvir esse álbum, viu? Ele é lindo. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Canta mais uma música pra gente. A próxima… Ah, Fundo do Mar. Eu ia falar que é inclusive a do… mas não, é depois. É a próxima. Essa música é muito linda também. É uma música, assim, de recomeço, né? De entrega e de recomeço. Foi de ferida em ferida que eu vi. Não vale a pena cultivar carinho pela dor que eu senti. O tempo é lento, mas consegue consolar O choro e a dor, mas restam A gente tem uma memória que não me deixa esquecer. Mas eu sei que existe um fundo do mar. O lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. São essas águas turvas que vou procurar Quando a amargura me sondar, pois nelas Tua graça afogou os erros meus. A Tua perfeição se estende desde o céu Até o escuro do oceano Tornando invisível o que eu lá deixei. Me ensina a ir pro fundo do mar. O lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar. Se o eterno insiste em me redimir Que o orgulho não me venha impedir De querer chegar ao fundo do mar. 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 Olha, eu tenho alguns sonhos, né? Mas eu tenho sonhos em relação ao meu ministério solo já há algum tempo. Mas eu tenho tentado deixar sempre nas mãos do Senhor, pra que Ele leve como Ele quer. Atualmente, eu tenho encantado nos eventos nas igrejas, tenho acompanhado meu esposo, tenho recebido convites pra estar nos eventos da minha região e de outras regiões também. Mas alguns sonhos de gravar um trabalho solo estão guardados e estão já começando um planejamento. E eu espero que, se for da vontade de Deus, que Ele se torne realmente realidade, né? E se for pra glória dEle. Porque eu acredito que existem muitas músicas, né? Essas músicas mesmo, assim, fazem parte da minha vida. Por mais que não sejam músicas minhas ou, né? Músicas que eu gravei, tirando história de amor, né? São músicas que carregam uma mensagem tão maravilhosa e que, mesmo que eu não tenha gravado ainda um trabalho meu, eu consigo cumprir a minha missão e levar a mensagem através dessas músicas. Mas eu sempre falo pro Senhor que, se Ele quiser que eu tenha, né? Um trabalho meu e que eu possa ir à frente, que esses planos, esses sonhos, esse planejamento dê certo e que Ele encaminhe. E se der tudo certo, quem sabe, na próxima vez que eu voltar aqui, eu já vou trazer músicas, né, minhas aí, se Deus quiser. Um trabalho próprio, se Deus quiser. A gente vai ao mais, já fica o convite. Inclusive, fica as nossas orações também pra que Deus direcione tudo da melhor forma possível. Desde os seus redes sociais, você falou que tem aí como receber convite pra cantar nas outras igrejas. Então, através de lá, o pessoal pode falar com você como que é. Sim. Eu vou convidar pra me seguir no Instagram, né? Ali o Instagram mostra um pouquinho de tudo, mostra um pouco do meu trabalho, mostra um pouco da minha vida. E, lá por ali, as pessoas podem entrar em contato também pra poder marcar eventos e tudo mais. É karen.book. O meu book é quase livro, né? Só que tem uns antes do K. E todo mundo me pergunta se é o sobrenome mesmo. É meu sobrenome. É karen.book. É o meu Instagram. E tem o meu e-mail também. Que é book, também, b-o-o-c-k-3, numeral, arroba de e-mail, ponto com. Que pode circular também, se alguém quiser entrar em contato. E vou aceitar o convite com toda alegria. Inclusive, eu quero aproveitar esse espacinho pra mandar um beijo pra minha família que tá ouvindo, né? Meu pai tá ouvindo. Henrique, minha mãe. Lá ali em casa, né? Na casa da minha irmã, porque eu estou aqui visitando elas. Tá a minha mãe, a minha irmã mais velha, a Priscila, a minha mãe Edilei e as minhas duas sobrinhas, a Melissa e a Olivia. Que eu quero mandar um beijo pra elas também, pra elas que estão ouvindo. E agradecer todo o apoio, porque elas me incentivam muito e me apoiam muito. A minha família é tudo pra mim, graças a Deus. E faz total diferença, né? Total diferença. A gente agradece, Karen, mais uma vez a sua participação. Obrigada por compartilhar sua história, sua música. Que Deus continue te abençoando. Volte mais vezes, tá bom? E Jéssica, não fica tanto tempo sumidinha não, viu? Volta aí acompanhando outras pessoas também. A gente vai fechar então o Clube da Música com a última música. Agora sim, encontro. E a gente se encontra no próximo Clube da Música. Sou forasteiro de uma terra bem distante Onde há esperança e a fé não necessitam mais viver É lá que os erros são lembranças do passado E a vida brota sobre as águas de um rio É nesse lar que seca toda a lágrima dos olhos E eu ouço os passos desse Deus que eu tanto amo Eu quero ir, Senhor, ao Teu encontro Ver com meus olhos Quem me salvou E Te adorar em coro Em um só coração Onde o amor será a nossa canção O Deus Deus Nesse caminho Eu ando em estreitos passos Meus pés cansados Meus pés cansados Se encontram com Suas mãos marcadas Eu vejo amor em cada passo nessa estrada E mesmo em lutas minha vida se renova Eu ouço a voz Eu ouço a voz De quem me ama mesmo Em fracassos Dizendo, Filho Somente um pouco mais Somente um pouco mais Eu quero ir, Senhor Eu quero ir, Senhor Ao Teu encontro Ver com meus olhos Quem me salvou E Te adorar em coro Em um só coração Onde o amor será a nossa canção O Deus Amém.